Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje a gente tá aqui na minha casa, no meu apartamento. E tô aqui, olha o que que tá fazendo. Comendo uma bananinha? Aham. Pelo, mano. Mano, tem a barriguinha, né, filho? É, tá certo? Tem que comer uma bananinha, né? Quem que você não vai fazer uma bananinha? O que vocês estão embaixo da mesa, cara? Tem dado pra fazer. Hã? Não, mas ficar jogado debaixo, dentro da mesa? Caramba, eu tô jogando aqui. Ah, olha só. Peraí. Hã? Fala. É o quê? Tô jogando banana cong. Banana cong? Meu Deus! Ô, vamos gravar, vamos? Ah, você não quer gravar? Você tava até agora aí. Vamos gravar, vamos. Eu vou jogar. Pô, já comeu a banana? Caralho, ele comeu a banana e... Ô, ele comeu a banana e entrei mordida. Ó, vamos gravar? Eu tenho uma ideia muito top pra fazer. Ô, vem cá, ô Eduardo, vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vocês. Hã? Não, não é água porque tá muito frio. Isso aí é muita sacanagem. Mexer com água essas horas. Aham. Eu não consigo levantar a mão. Vai. Vai, vai. Vai, levanta aí. Ó a cabeça na porta. Eu não consigo. Levanta o seu animal. Puxa aí, Jorge. Puxa aí que você é mais forte que o TicTac. Viu, TicTac? Ó, seguinte. Eu tenho um negócio aqui, ó. Que eu já comprei. Deixa eu ver onde é que tá. O que que envolve o vídeo? Cadê? Ih, cadê aí, cadê? Eu acho que eu não tirei da sacola, será? Segura pra mim aqui um pouquinho. Quero espirrar. Tô soco. Uma hora depois... Eu vi que tem, eu vi que tem goga. Tem goga agora. Eu quero fazer aquele experimento com a Coca-Cola, sabe? Não. Ó, vou mostrar pro cima daqui, ó. E desenferrujar as coisas? Coca-Cola. Ah, desenferrujar os pregos, né? Tô ligado, é mal bom. A galera já viu aí no... A galera já viu na também aí. Oxe, mentos? Mentos. Sabe aquele negócio de misturar? Ah, já sei. Nossa, esse bairro faz um barulho, mas faz isso. Hã? Faz uma explosão. Então, é exatamente isso. Mas se tu fizer isso dentro do seu apartamento... Não, eu não vou fazer aqui dentro do apartamento. Vamos lá no zoológico. Ah, não, não, não. Tá frio, viado. Eu sei que tá frio, mas nós temos que ir pra lá e aí já vamos fazer isso aqui. Será que ele ia ter feito? Eu não aguentei e comi uma pedrinha já aqui, ó. Vim. É. Bem vitória, bem vitória. Ó, vamos lá fazer isso aí pra ver o que vai dar? Vamos, né? É um foguete pro alto isso aí. Será? Não quero ver, eu nunca vi, eu já vi em alguns vídeos. Tipo, a Elisabe, bota aqui dentro e tal. Mas eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente que todo mundo faz. O meu vai ser diferente, não é igual, entendeu? Sério? É, diferente. O que que tem ali, Lila? Mas não tem mais nada? Não, aqui é coisa que eu não tinha comprado já pra minha casa aqui. Ah, tá bom. Fechou então? Vamos lá fazer isso? Nossa, sim, isso aí é de boa. Editor, eu vou jogar isso aqui dentro de vocês e vocês vão... Nós vamos... Num clique de mágica, nós vamos aparecer lá no zoológico. Tá vendo? Ai, ó, viu só? Cara, teletransporte. É um teletransporte. A gente tava lá, de repente, pum, tava aqui. Tamo aqui, ó. Galera, é o seguinte, ó. Vai, fala. Tá aqui muito frio. Meu Deus, cara. Eu ganhei um casaco aqui. Olha isso aqui, como é que tá? Galera, onde é que tá bom? Meu Deus do céu. Pô, pra vocês não faz ideia, a gente olhou aqui agora... 11 graus, a mínima de 7. 11 graus. Só que tem muito vento. Pra ficar aqui perto da caminhonete vai ser bem melhor. Bem mais ruim ainda. Daí é o seguinte, ó. É que a gente faz o foguete, né? Hã? Não é nada de fazer foguete. Eu vou explicar agora pra vocês como é que vai ser. É novo esse desafio? É um desafio novo. Nossa, mano, o mundo tá congelando, viado. Eu já vi gente fazer, né? E não deu muito pouco. Mas eu sei que tu é um cara hardcore. Tu é um cara sem sombra de dúvidas, muito louco. É. Né? E cara, quem vai fazer esse experimento... Tipo, nós vamos aqui fazer o experimento. Aham. Mas você vai ser o nosso... Eu vou segurar. Não. Você vai ser o nosso laboratório. Como é que é? É. Vem cá, vem cá, vem aqui. Ah, que história é essa? Não sei. Ó. Você vai ser o nosso laboratório. Coca-Cola. Coca-Cola é bom. Você vai tomar Coca-Cola... Com mento. E vai comer mento. Já avisei que vai dar merda isso. Você tá ficando todo jornal, né? Aquele negócio que vai... Ah, é isso aí mesmo. É o que ele faz... Só que o que você vai fazer aqui, ó. Aqui dentro, do seu estômago. É. Porque o que vai acontecer? Você vai tomar, tipo... Um litro. Pelo menos até aqui, assim. Ah. De Coca-Cola. Que frio! Meu Deus! Deixa eu entrar pra caminhonete. Não precisa comer muito. Uns três, quatro mentos. Tá bom. Peraí que eu vou comer cinco. Meu Deus, isso aí é perigoso. Não, vamos dar. Ó. Entendeu como é que é? Tu vai abrir aqui. Vai tomar isso aqui. Tá fechadinha, lacradinha. Vai tomar aqui. Não é perigoso. Que frio, galera. Não, não vai acontecer nada. Ele só vai tomar normal. Cara, se não tivesse perigo... Não tivesse perigo, nós não tivesse aqui fazendo. Nós estávamos em casa, dormindo embaixo de dez edredons. Meu Deus do céu. Nem me fala de edredons. Meu Deus, eu fiz muito edredons. Tá muito... Tá aqui, meu amiguinho. Pode pegar pra você. Faz aquele negócio. Faz aquele negócio. Deixa eu tentar. Não, não. Vai sair o gás. Não, não. Vai sair o gás. Aí não vai dar. Deixa eu fazer. Sai. 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 Ai, que vontade. Ó. Toma. Abre esse trem aí, Jorge. Ó. Rápio pra ele aí. Não. Tem que tomar isso aqui? Tem que tomar. Até que ele falou, né? É, até a metade assim, mais ou menos. Nossa Senhora. Não, toma de boa, né? Não precisa tomar tudo num gole só. Toma de boa? Vai tomando. Vai tomando. Só não pode demorar muito. Entendeu? Tem que ir tomando. Aqui, ó. E numa rota. Deixa assim. Esse aqui, ó. Tem um carinha feliz. Então vai dar boa. Vai dar boa. Vai dar boa. Vai, vai. Posso, Jorge? Vai. Mas não vai tomar coca. Toma coca. Senão vai dar uma explodida no estômago. Que bom. Não, não. Aí o golinho dá. Nossa Senhora. Já tomou assim tudo isso, cara. Esse daqui vai explodir. O último golinho eu vou dar. Meu Deus. Ó, prepara porque eu vou querer mais, tá? Não, espera. Vai jogar por cima. É, não. Joga não. Você não... Daqui, dá. Senão eles vão tomar tudo. Vai acabar com o vídeo. Fih, é agora. Tá, vou tomar o último gole. Não, não, não. Toma mais um gole. Toma mais um golinho. Eu vou tomar. Vai. Tá muito frio, gente. Vai, vai, vai. Tá bom. Toma, toma, toma. Mais um golinho, mais um golinho, mais um golinho. Só mais um golinho. Toma, 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 toma. Pronto, tá bom. Você já tomou quase 600ml. Agora isso aqui você deixa pra tomar como se fosse um remedinho. Galera, deixa muito like nesse vídeo aí, ó. Por favor. Meu Deus, ele tomou os três. E morreu. Ele tomou os três. Ele tomou os três. Não vira pra nós. Não vira pra nós. Não vira pra nós. Não vira pra nós. Não, tá tudo de boa? Graças a Deus. Senhor Jesus. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não deu nada. Não aconteceu nada. Não vai barra, não vai barra. Não vai barra. Não vai barra. Meu Deus, não deu nada. Acabou? Não vai barra. Tá começando a dar uma formigada. Ai. Vem lá pra cá por causa do vento. Meu Deus do céu. Não, não toma tudo. Jesus do céu. Não toma tudo, cara. Pelo amor de Deus. Não toma tudo. Deixa um pouquinho. Jesus. Eu também quero uma barrinha. Ô, cara aí. Não vira pra... Falta uma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Fora de vista. Meu Deus do céu. O que que tu comeu, mano? Eu comi milho. Nossa senhora. Ele comeu milho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, por favor, vocês não fazem esse experimento. Não deve ser bom. É, galera. Não machuca nada. Não explode. O que dá a reação mesmo é vomitar. Fábio, você não queria uma balinha? Vem cá. Nossa, que nojo, velho. Meu Deus do céu. Como é que tá, mano? Tá feio? Jesus. Não tá. Dá um louco. Vou louco de dentro, cara. É louco, mano. O que que deu pra vocês tem? Vai aqui, meu marido. Ô, mas eu posso falar? Nossa senhora. Ô, eu jurava. Eu jurava que isso ia ser mais explosivo, cara. Até que é de boa. Deve ter que fazer agora menos que fazer aquele foguete, sabe? Meu Deus. Ô, tu não tem noção. A minha mão, ela tá dura. Sério que tá ruim ainda? Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Meu Deus, eu tô preocupado contigo, mano. Tô bem. Sério, eu não pude nem chance, eu não pude nem chance. Só pude o cagado em chance. E aí, tá bom? Tá bom, cara? Não é que nem assim. Nossa senhora, eu gosto desse filme. Pelo amor de Deus. Nossa. Ô, tá muito ruim, mano. Tá bom, como é. Me afoguei. Meu Deus, que perigo, cara. Sério que não parou ainda? Meio formigado aqui, assim. Meu Deus do céu. Rapaziada, literalmente, vocês não façam isso em casa. Nem em casa, nem em lugar. Não. Esse vento aqui vai foder com... Melhorou? Vamos entrar, que tá muito frio? Vamos. Tá com o tectônio vai entrar? O tectônio tá vomitando, querido? Ele falou que ia entrar, não entrou. Nossa, será que ele tá mal, mano? Tá mal, velho. Mano. Que nojo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o tectô aí. Nossa, que nojo, velho. Nossa senhora. Ó, tá muito mal, velho. Meu Deus, tá muito mal, mano. Tá formigando aqui, borbulhando. Nossa senhora. Não, não pode entrar no carro assim, não, velho. Ô, tu vai entrar no carro desse jeito? Tá descagado, não? Não, eu tô de boa. Nossa senhora. Não, fecha essa porta. Vamos embora. Nossa. Ô, tectônio. Para de rir, Fabio. Meu Deus, o cara tá mal, cara. Não, velho. Ele tá no jeito demais. Galerinha, não façam isso no zoológico. Meu Deus do céu. Vim lá em casa. Não, não façam. Literalmente, não faz um negócio desse. Isso aí é... Eita porra. Não cozinha. O segurança fez... Meu Deus do céu. O cara tá morrendo. Ô, tectônio. Eu imagino. Tectônio. Vamos no médico? Tomar um negócio? Só por coca agora. O boa dor. Ô, tectônio. Tu vai... Nós vamos ter que jantar de novo? Eu vou ter que jantar aqui, ó. Não sobrou nem coca. Nossa senhora. Nem mentes, nem... Para de buzinar. Tectônio, será que voltou um mentes pra lá comer? Ô, vamos embora, vamos. Eu volto ali no chão, velho. Hã? Ele vai vomitar aqui. O que é isso? Vou desidratar a boca. Não é álcool isso aí, cara? Não faz infecção. Nossa senhora. Ô, vamos terminar esse vídeo. Galera, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O tectônio não gostou nem um pouco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado pelo crescimento. Estamos quase batendo aí 200 mil inscritos, graças a vocês. Se inscreva aqui no canal do Eduardo Reiterzinho, do Fábio Reiterzinho. Nossa senhora do céu. Estamos vomitando na porta. Se inscreva no canal do Tectônio, que ele merece. É Eduardo Reiterzinho, Fábio Reiterzinho. Eduardo Reiterzinho e do Tectônio. Nossa senhora. Entrando nessa porta, aliás. Nossa. Não me perca dentro. Fechou então, é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.